No último dia 21 de dezembro foi a diplomação em Belém do Pará, diplomação das eleições 2022, de governador, senadores, deputados estaduais e deputados federais. O representante de breves no Marajó reeleito para o terceiro mandato expôs nas suas redes sociais a gratidão a Deus através dos 62.536 votos, reconhecimento que teve pelo povo do estado do Pará. Hoje é dia de receber pela terceira vez o diploma de deputado estadual concedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, cerimônia que oficializa o resultado das eleições. Agradeço imensamente a Deus e ao povo do Pará, especialmente aos 62.536 eleitores que depositaram o seu voto de confiança na gente. Vamos em frente e seguir lutando pela construção de um estado de oportunidades, melhor e mais justo para todos. Já na postagem de hoje em sua rede social, o deputado estadual Lúcio Rebelo ressalta a gratidão que ele tem a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, senhor. Deputado estadual reeleito e diplomado, agradeço imensamente a Deus e ao povo do Pará por renovar a confiança em nossa luta por um estado de oportunidades, melhor e mais justo para todos. Em nome do Grupo Marajó de Comunicação, desejamos parabéns ao governador do estado do Pará, reeleito, aos senadores e aos deputados estaduais e deputados federais que vão representar o povo do estado do Pará. Obrigado. 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 Obrigado.